Sonhos Malabás O Ulaanbaatar, Mongólia, hoje uma sombra do grande império que foi outrora, passa atualmente por grandes dificuldades. No inverno, o vento cibriano hostil traz consigo temperaturas na ordem dos 40 graus negativos, o suficiente para gelar a alma do mais frio dos guerreiros da Guerra Fria. Esta manhã, a Praça Central encontra-se deserta, à exceção de Marc Laporte, que ajuda crianças de rua, embora nesta altura do ano seja difícil encontrar alguma. A maior parte refugiou-se no subsolo, num mundo escuro, debaixo das estepes geladas da Mongólia. Olá, alguém lá? Existem cerca de mil crianças que passam o inverno debaixo do chão, por entre um labirinto de tubagens de aquecimento que trazem água quente à cidade. Lá em cima está um frio de enro gelar, mas aqui em baixo estão 40 graus com o zumbido de insetos e o som de crianças que formaram uma estranha comunidade subterrânea. Sinto-me muito incomodado quando entro num esgoto, escandalizado, chocado por ver que há pessoas que vivem em tais condições. A escolha é viver aqui, nas ruas, mas no inverno é impossível viver cá em cima porque morreriam de frio. Estes adolescentes fizeram deste local o celular, onde passam metade das suas vidas. Este esgoto é meu. Não tenho casa. Estou aqui há nove anos. O meu irmão morreu aqui. Ninguém quer saber de nós, se morremos ou não. Mark está determinado a ajudar algumas crianças a escapar desta existência sombria. Ele leva-lhes esperança através de um mundo exótico. Poucos deles sequer imaginavam existir. A 19 mil quilómetros de distância, em Montréal, esta é a casa do Cirque du Soleil do Canadá, o pequeno circo, que tem crescido sem parar. O circo começou como um pequeno grupo de artistas de rua na década de 80. Hoje é o circo mais famoso do mundo, com espetáculos permanentes em Las Vegas e em Londres. Agora os fundadores do Cirque estão a tentar devolver algo às ruas, onde eles próprios começaram com um programa único chamado Cirque du Monde. Cirque du Monde. Contrataram treinadores para viajar pelo globo e ensinar técnicas circenses a crianças de rua. O responsável pelo programa é Paul Laporte. Tentamos essencialmente utilizar as artes de circo para trabalhar na reconstrução da identidade dessas crianças que passam por grandes dificuldades na vida. É a nossa contribuição, a nossa ajuda para, de certa forma, apoiar a construção de um mundo melhor. Cécile Truffaut é uma antiga artista de rua que treina crianças em África e na Ásia e todas as suas missões têm um objetivo. Eu quero que elas progredam. São crianças que têm tido uma vida muito difícil e pensam que não conseguem fazer nada, que não valem nada, que são isto, que são aquilo. O meu trabalho é fazê-las sentir-se melhor em relação a si próprias e àquilo que podem fazer. Dentro de duas semanas, Cécile partirá para a Mongólia, para ajudar Mark Laporte a levar alguma magia às crianças de Ulaanbaatar. A Mongólia é um território ancestral onde, outrora, Gengis Khan dominou as estepes, criando o maior império que o mundo tinha conhecido até então. Hoje, os nómadas ainda vagueiam por estas planícies, vivendo a vida com os seus antepassados. Este é um país que o tempo deixou cair no esquecimento até recentemente. Na última década, a Mongólia deixou a órbita da antiga União Soviética e fez uma transição dolorosa para o mercado livre. Atualmente, Gengis Khan tornou-se em mais uma celebridade, promovendo tudo, desde o cartão Visa à vodka. Um terço dos 2,4 milhões de habitantes do país reside aqui, em Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, para onde vieram à procura de empregos que normalmente não existem. Desde o colapso do comunismo, grande parte da população encontra-se desempregada e desesperadamente pobre. Muitos regressaram à criação de gado, abraçando os velhos costumes nómadas. O Budismo também está a regressar, agora que o comunismo desapareceu e existe liberdade para adorar outros deuses. Altares de pedras como este existem agora, por todo o país. Cecília acabou de chegar e parte ao encontro das crianças que irá treinar, fazendo uma viagem atribulada de uma hora, a partir de Ulaanbaatar. A maior parte dos mongóis são pastores nómadas, num país onde as ovelhas e os cavalos são em maior número que os humanos, numa proporção de 15 para 1. As pessoas movem as suas tendas com a mudança das estações, mas existe aqui um grupo de tendas com um propósito maior durante as oito curtas semanas do verão da Mongólia. É um santuário e um campo de circo de verão para antigas crianças de rua e todas elas esperam pela chegada de Cecília. Ficaram felizes por me virem, porque há um ano que não nos víamos e eu gostava de ser um polvo, porque não tenho mãos suficientes para eles, só tenho duas, porque são cerca de 70, 80 e todos me querem dar a mão, por isso, se fosse um polvo, tinha mais hipóteses. Este é o segundo verão que Cecília passa aqui e trouxe com ela um saco cheio de equipamento novo, repleto de maravilhas. O campo é gerido pela organização Salvem as Crianças de Marc Laporte, uma ONG seteada em Londres. São parceiros do Cirque du Soleil, que fornece todos os treinadores e equipamentos, que inclui um paraquedas, para dar início ao verão sob a tenda de circo. A maioria destas crianças provém de lares desfeitos e foram retiradas das ruas ou dos esgotes pela equipa de Marc e pela polícia. Quando o campo termina, eles partem para abrigos em Ulaanbaatar, onde têm aulas e retomam o seu treino. O programa de circo já dura há três anos e os miúdos mais velhos já lhe apanharam o jeito. Os treinadores incluem duas antigas estrelas de circo mongóis, Burka e Bataar, ambos treinados por Cecil, para trabalharem com as crianças quando ela parte. Várias raparigas têm um talento para o contorcionismo, uma arte com longa tradição na Mongólia. Mas outros só recentemente aprenderam a utilizar os seus corpos e a serem crianças pela primeira vez. Este rapaz acabou de aprender a fazer o seu primeiro mortal e está a compensar o tempo perdido. Está também a compensar pelos tempos difíceis que passou, diz Cecil. Muitos deles foram bastante maltratados, foram agredidos e alguns violados. Outros... Eu não quero fazer disto uma história sombria, não se trata de um conto de Charles Dickens. É a realidade. Vejo muitas vezes pequenos milagres nas primeiras semanas. Crianças que não se deixavam tocar, que eram muito agressivas, e poucas semanas depois já se deixavam tocar e eram afáveis e falavam com as pessoas. Os bongóis aprendem a andar de cavalo antes de saberem caminhar, mas estas crianças nunca o fizeram. E nem todos estão prontos para o fazer agora. Muitos passaram anos de fome e têm feições velhas demais para as suas idades. Todos recebem três refeições por dia, por vezes quatro. Mas a doença e a malnutrição significa que alguns deles poderão nunca crescer. A coisa mais difícil de aprender é ganhar confiança depois de uma vida passada nas ruas de Ulaanbaatar. Algumas crianças dedicavam-se à prostituição, outras roubavam, como Arslan, que chegou aqui há três anos depois de um começo de vida atribulado. A mãe de Arslan abandonou-o quando ele era um rapazinho. O seu padrasto perdeu o seu emprego ecoando do colapso do comunismo e a família ficou sem abrigo. Aos 12 anos, Arslan fugiu com outros rapazes mais velhos e dedicou-se juntamente com eles a roubar passageiros nos convóios. Eu não queria roubar, mas tinha fome. Tinha muito medo. Tinha visto na televisão pessoas presas por roubar e também tinha medo de ir parar à prisão. Mas aprendi a roubar com os outros miúdos. Passavam os verões nas ruas e no inverno instalava-se no único lugar quente que conseguia encontrar. Eu tinha amigos, mas também tinha inimigos. Por vezes, enquanto dormíamos nos gotos, eles iam lá abaixo e roubavam-nos as roupas. não nos deixavam em paz. Também lhe gostava. É tudo isso. Eu tenho. Havia lutas. Mas como eu era mais novo, levava a pancada na maior parte das vezes. com o tempo, o Arslan ficou doente devido a uma inversão e foi encontrado meio inconsciente pela polícia. Que o levou para um dos abrigos para crianças de Marque-la-Porte em Ulaanbaatar financiado pela organização Salvem as Crianças. É aqui que as crianças do circo vivem depois do campo de férias deverão encerrar. Podem frequentar a escola e recebem formação profissional em fabrico-texto e outras profissões que os irão ajudar a ganhar vida quando saírem do abrigo. Mas também praticam aquilo que aprenderam no campo num salão próximo. E pouco tempo depois de ter chegado também Arslan entrou no programa do circo. Estou a aprender a fazer malabarismo e inúmeros de equilíbrio. Comecei a fazer acrobacias há pouco tempo. É algo que gosto muito. Quando treino com o circo sinto que sou capaz de fazer qualquer coisa esqueço as coisas mais da vida e esse sentimento permanece comigo. Os objetos mais curiosos que Cécile trouxe consigo são alguns monociclos novos e brilhantes. As crianças irão aprender a montá-los e a andar neles através do seu instrutor Batar assim que for treinado por Cécile. para muitos é mais difícil manter equilíbrio numa roda do que em quatro pernas. para os mongóis os cavalos são mais fáceis de montar os monociclos são mais difíceis. Tullo chegou ao abrigo há quatro anos. Ela não consegue viver com a sua mãe porque o seu padrasto expulsou-a de casa quando tinha apenas dez anos de idade. desesperada Tullo foi ter com uma tia que vivia na cidade e na pobreza. Ela levou Tullo para um dos abrigos para crianças de Marque onde Tullo encontrou um lar e um toque de magia. ensinar as artes circenses é uma forma natural de ligar as crianças que viveram aquilo que a sociedade tem de pior. Colocamos estas crianças numa situação de sucesso permitindo-lhes experimentar coisas que aparentemente são difíceis. É a nossa tarefa fazer com que se apercebam. Eu consigo fazer aquilo. Eu sou capaz de fazer isto. Por que não hei de fazer aquilo? E é muito, muito habitual recebermos comentários de professores que dizem desde que ela tem tido aulas de circo tem tido muito melhores resultados na escola. Algumas crianças chegaram aqui num estado desesperado como Otgen Jargel que o talento para o contorcionismo é apenas uma parte do seu progresso. Eu conheci uma rapariga contorcionista desde que ela era muito nova. depois a mãe morreu e ela viu-se sozinha com o seu irmão nas ruas. Entrou em estado de choque e não falava para ninguém. Andava sempre muito deprimida. Agora sorri e tem amigos e tem uma atitude muito mais positiva em relação à vida. Estas são as nossas pequenas histórias de sucesso. Não creio que conseguíssemos alcançar os mesmos resultados com outras atividades. Eu penso que eles não tiveram sorte na vida por isso se lhe pudermos dar um pequeno toque de magia através do circo eu já fico mais do que contente. Eles merecem magia isso é certo. Mas como é que um circo famoso em todo o mundo foi parar à Mongólia? O Cirque de Soleil começou a criar programas para crianças com a box fam em meados da década de 1990 inspirado pela sua própria história de animação de rua. Atualmente se trabalham com crianças em 18 países mas o caso da Mongólia tem um toque pouco comum e pessoal de um dos primeiros fundadores do circo Daniel Gutier e a sua esposa Elane. O casal foi para a Mongólia há vários anos para adotar os seus filhos mas as imagens de crianças a sair desgotos não lhes saiam da cabeça. Então sugeriram ao Cirque abrir um campo de férias para ajudar as crianças que eles deixaram para trás. Estamos muito gratos porque recebemos o maior presente que a vida nos podia ter dado. Temos dois filhos provenientes deste país mas também queríamos fazer alguma coisa para os ajudar para que eles pudessem cá ficar ter uma vida e viver com mais qualidade. Sentimos que tínhamos de lhes dar alguma coisa às crianças às outras crianças que lá ficaram e que têm uma vida tão difícil. Por vezes dizemos que se toda a gente movesse uma pequena rocha conseguimos mover uma montanha mas precisamos que todos movam a pequena rocha por isso dissemos vamos mover a nossa pequena rocha. A Mongólia é um país cheio de problemas uma terra difícil mas esquecida que desapareceu recentemente do panorama mundial um pouco à imagem das crianças dessas que vivem nos esgotos. Durante décadas a União Soviética afirmou ser o paraíso socialista mas a Mongólia tinha ainda outras vantagens pois os soviáticos pagavam todas as suas contas. A Mongólia encontra-se encravada entre a China e a Rússia e os soviáticos usavam o país para colocar o seu arsenal militar junto à fronteira chinesa. Os mongóis pagavam o preço pelo comunismo tendo um Estado totalitário soviético mas em troca a URSS fornecia bons serviços sociais e um sistema de educação que conseguiu uma taxa de alfabetização de quase 100% uma das mais altas em toda a Ásia. Na década de 80 a economia era tão próspera que as mulheres eram encorajadas a ter grandes famílias de trabalhadores. Se tivessem oito ou mais filhos recebiam a primeira classe da ordem da maternidade gloriosa e uma pensão vitalícia. até mesmo a vida nómada começou a desaparecer à medida que os soviáticos construíam grandes blocos descaracterizados de habitação gratuita e os pastores obtinham empregos em fábricas soviáticas seduzidos pelo progresso. Então, tudo mudou subitamente quando o Império Soviético sucumbiu e a Mongólia sucumbiu com ele. As fábricas soviéticas fecharam de um dia para o outro e as suas bases militares secretas foram abandonadas. A maior parte das pessoas viu-se desembregada sem alimentos ou subsídios. Diz Chris Johnson, o enviado diplomático canadiano na Mongólia. A rede de segurança social desmoronou-se. Até 1990 todos usufruíam de cuidados. No início da década de 1990 ninguém recebia cuidados. Todos tinham de cuidar de si mesmos. O governo não tinha os meios financeiros para manter as pessoas longe da pobreza. Por isso, as famílias começaram a cair lentamente no abismo e fraturaram-se. Quando o sonho comunista terminou, chegou o sonho americano. O Banco Mundial apoiou uma economia de mercado livre e um novo governo apoiado pelos Estados Unidos prometeu prosperidade ao estilo americano. A Mongólia conseguiu levar a cabo várias eleições livres onde os pastores deram uma lição ao mundo em termos de participação. O país transformou-se numa ilha de democracia, num mar de ditaduras, conseguindo manter a sua frágil independência. Mas a nova onda ocidental não conseguiu trazer a prosperidade que prometera. A vida tornou-se ainda mais difícil para o comum dos mongóis, especialmente para as crianças, diz a embaixadora britânica na Mongólia, Kay Combs, uma das maiores financiadoras do projeto circense. Perderam o ensino gratuito. Grande parte das escolas locais, das escolas rurais, encerrou por falta de fundos para manter a funcionar ou pagar aos professores. Os pastores estão a retirar os seus filhos da escola para que estes os ajudem a cuidar dos animais e, portanto, a sua alta taxa de literacia está a começar a baixar. O mesmo se aplica ao sistema de saúde. Por isso as pessoas dizem estávamos melhor anteriormente quando tínhamos o sistema comunista. Por entre os grandes debates políticos das nações, Marc Laporte e o Cirque tinham um pequeno plano para ajudar a evitar que algumas crianças de rua se tornassem criminosos. Crianças como Monrono, que foi trazido aqui pela própria mãe que andava desesperada para o manter longe da rua. A família de Monrono viveu outra hora confortavelmente e chegou a frequentar a escola. mas ambos os pais perderam os seus empregos depois do colapso comunista ficando sem lar. Aos 10 anos de idade, Monrono deixou a sua família para se juntar a um gangue de ladrões vivendo na rua e por baixo dela. Aos 3 anos de idade, O meu amor falou, a minha filha, eu sei do werden, eu sei do. Se não me entendeu, porque isso aqui está muito legal, não sei se não, não sei se não, sei se não, se não me engano, não sei se eu trabalhar em um outro. As tristes recordações dos esgotos também atormentam Aslan. Nos esgotos não há luz. Mesmo durante o dia não se vê nada. Existem duas grandes tubagens de água. São terrivelmente quentes. Colocávamos um pedaço de madeira encostada ao cano e depois cobríamo-lo com um cartão para nos deitarmos. Num cano colocavas alguma madeira e arranjavas espaço para seis ou sete crianças dormirem. Faz muito calor lá embaixo nos esgotos. Mas quando se sai cá para fora, está um frio de gelar durante o inverno. Eu passava o dia a vaguear pela cidade e a pensar que não queria regressar aos esgotos. Mas ficava com frio e tinha de voltar para lá. Em vez de irem à escola, as crianças daqui ficam com queimaduras por causa dos canos quentes e contêm doenças pulmonares, irritações cutâneas e pulgas que passam uns aos outros através do cabelo. Existem assassinos e outros perigos, como pessoas que trancam os esgotos do lado de fora para obrigarem as crianças a ficar lá dentro. Quando eu vivi lá em baixo, houve dois canos que se romperam e a água escoou. Os esgotos ficaram trancados e houve duas crianças que morreram. A 32 quilómetros do campo de férias de verão, as crianças fazem uma excursão especial. É o início do Naadam, o feriado nacional da Mongólia, quando os nómadas de todo o lado se reúnem para celebrar o seu passado carreiro glorioso. A celebração do Naadam recorda os dias em que as tribos de Gengis Khan varriam todo o território da Ásia à Europa de leste. Mas felizmente para o Ocidente, os cruéis líderes mongóis decidiram regressar a casa e em dois séculos o seu império foi tomado pela China e nunca mais voltou ao que era. Mas no início do século XX, parte da Mongólia conseguiu obter a independência da China graças à ajuda da Rússia. Um pequeno milagre que ainda hoje continua a ser celebrado. Nos dias difíceis que correm, o nacionalismo começa a ganhar notoriedade juntamente com a nostalgia dos tempos de Gengis Khan. E muitos jovens estão a mudar o seu nome para Khan. As crianças do circo passam o dia numa pequena aldeia onde as tradições não mudaram muito desde os tempos das tribos mongóis. São uma espécie de Olimpíadas Nómadas. Mas os cavaleiros continuam a dar início a cada corrida fazendo uma ofrenda aos deuses da terra e das montanhas. As crianças trouxeram as suas fatiotas do circo. Foi-lhes prometida a oportunidade de atuarem durante o intervalo de meia hora do combate de wrestling. Os mongóis chamam isto de desporto masculino e os vencedores ainda executam a lendária dança da águia tal como os seus antepassados faziam antes deles. Atualmente os vencedores não fazem pilhagens mas levam consigo prémios modernos como televisões. Depois de horas de espera as crianças têm finalmente o seu pequeno momento de fama. algumas delas estão nervosas durante o seu primeiro desempenho em público. As outras parecem ter nascido para isto gostam de mostrar às pessoas que as crianças de rua são capazes de fazer coisas de valor. Mas o vento que se faz sentir dificulta muitos dos seus números. Os contorcionistas não tiveram a oportunidade de atuar e no fim as opiniões dos treinadores são variadas. As condições climatéricas eram más e as crianças escorregavam e deixavam cair os objetos. Sentem-se um pouco insatisfeitas. Eles fizeram o papel com o coração e também reparei que mesmo quando erravam mantinham o sorriso o que é muito bom. Acho que estão a tornar-se cada vez mais confiantes. Os circos alimentam os sonhos mas todas as crianças daqui sonham em fazer parte de um circo a sério um que já foi o orgulho da Mongólia. O circo nacional da Mongólia foi famoso em todo o mundo até à década de 1990. Burka treinava-se em Moscouvo e dava espetáculos por toda a Europa durante a sua carreira de 20 anos no circo nacional. Mas quando os soviéticos partiram o circo passou por tempos difíceis e só agora começa a reerguer-se com novo equipamento e talento apesar de continuarem a ser famosos devido aos seus contorcionistas. Este é um país onde compensa saber contorcer-se para trás se se quer chegar longe. E os seis membros do circo nacional da Mongólia participam nos espetáculos do Cirque du Soleil. Algumas das crianças vindas do campo também poderão ter uma oportunidade de carreira no circo. Duas delas foram recentemente aceitas para programas de aprendizagem com o Circo Nacional da Mongólia. Uma delas é Putkin Jargol, a rapariga contorcionista. A outra é Mon Honu. Mas Marc Laporte afisa que o propósito do campo não é criar profissionais, mesmo que alguns consigam chegar até lá. Claro que iria adorar ver um deles juntar-se ao Cirque du Soleil no futuro, em Montréal, em Las Vegas e Londres e por aí afora. Seria um exemplo muito bonito para as crianças, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso grande objetivo é fazer com que acreditem neles próprios, que melhorem em termos de escolares, que aprendam a trabalhar com os outros, a confiar noutros e que, quando saírem do abrigo e que há alguns anos, sintam que são capazes de enfrentar a vida de frente. Por isso, em relação à autoestima, é algo de mágico. É mágico. A meta do projeto pode parecer modesta, mas não neste país onde o mais simples dos prazeres é um luxo que poucos podem ter. Vários dos que terminaram a escola no ano passado têm agora empregos nas fábricas locais graças à ajuda da equipa daqui. Arslan irá permanecer com o projeto no próximo ano, mas já terminou os cursos de reparação de calçado e de testes. A assistente social, Dawah, diz que a vida de Arslan mudou de rumo. Quando ele chegou, era completamente analfabeto. Agora sabe ler, escrever, tem formação téstil e circense. Fumava, roubava, vivia nas ruas, mas agora já não é assim. Toul tinha abandonado a escola quando chegou, mas agora está a ter tantos sucessos nos seus estudos que a equipa espera que ela vá para a universidade. Toul tem aparecido várias vezes na televisão da Mongólia em notícias sobre o projeto e sonha em encontrar um emprego no mundo do espetáculo. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é uma coisa que eu tenho a fazer. Eu acho que é uma coisa que eu tenho a fazer. Eu não tenho a fazer. Eu não tenho a fazer. Eu não tenho a fazer. Algumas crianças começaram mesmo a voltar a entrar em contacto com as suas famílias com a ajuda da equipa. Os pais de Monahono encontraram uma casa temporária e querem que ele vá viver com eles para lá. Mas ele gostava de ficar mais um ano com o profeta, mesmo que não surja uma oportunidade de trabalhar num circo. Eu vi desde o ano passado. 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 Deve ser... Se você já enriquece, acertou as crianças pessoas. Que se você tenha os sentidos? Já parecem mais um instinto. Eu não sou um 있는ец para poder apoiar 들á-los. Eu vi antes de restaurar-los esperando o tempo. Tudo que aproximadamente estavam morrendo de noite. Aqui está. Têm agora uma oportunidade de fazer amigos, ter sonhos e viver a infância que poucos deles tiveram. Os medos sombrios dos jogados foram substituídos por um sentimento de segurança, pelo menos por agora. E onde quer que estas crianças acabem por ir parar, os seus treinadores esperam que utilizem as suas habilidades de circo para ganhar algum dinheiro, fazendo animação de rua ou participando em eventos como casamentos. Estão a proporcionar às crianças a oportunidade de mostrarem os seus talentos às pessoas importantes de Ulaanbaatar. No ano passado, o pessoal do circo conseguiu fazer com que as crianças dessem alguns espetáculos para embaixadas estrangeiras. Agora, no final do verão, alugaram as belas instalações do antigo circo mongol para um espetáculo de fim de ano, ao abrigo da Grande Tenda. As crianças levam este espetáculo tão a sério como se se tratasse do próprio Cirque du Soleil. Esta é uma oportunidade para eles mostrarem o que aprenderam durante o ano nas aulas de desenho de fatos e maquilhagem. Estão a adicionar um pouco de magia a vidas que nunca tiveram tal coisa. As faces no espelho são mais saudáveis e felizes do que aquelas que viam antigamente, mas continuam a ser vulneráveis. Todos sabem como é difícil viver aqui, fora do círculo mágico deste circo. E até os mais velhos e experientes estão nervosos. Espero que tenhamos sucesso. Praticamos imenso. Não é fácil para eles. É muito emocional. Apareceram quase 200 convidados para o espetáculo, incluindo diplomatas estrangeiros, membros do Parlamento da Mongólia e muitas crianças. Marc trouxe consigo a embaixadora britânica para a Mongólia, Kay Combs, que ajuda a financiar os seus abrigos e este pequeno circo, com muitos sonhos. Aplausos. 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 Desta vez, todos têm a oportunidade de mostrar os seus números. Aplausos. 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 Não tiveram possibilidade de oferecer muito aos seus filhos Mas mantiveram-se em contacto e estão presentes para ver os seus filhos a atuar pela primeira vez Sabe muito bem, dá para ver que ele tem queda para o circo Estou muito contente Ela sempre cantou e dançou, mas nunca pensei que ela entrasse para o circo Sinto-me muito bem com isso, a minha filha está em palco Estou muito emocionada Até chorei Este é o primeiro aplauso que muitas crianças ouviram na sua vida E os convidados estão quase tão encantados quanto elas A alegria nas suas caras é o verdadeiro objetivo de tudo isto Eles adoram aquilo que fazem Sentem um grande orgulho e um sentido de ver como prisão-se Acho que é incrível, as lágrimas vieram-me aos olhos, devo confessar Adorei, adorei Eu adorei, mas mais importante ainda foi as crianças terem adorado O Cirque du Soleil trouxe à Mongólia a ideia de que o circo pode fazer mais do que simplesmente entreter O circo pode dar esperança às crianças e tenho presenciado isso há dois anos As mudanças que tenho visto nas crianças durante estes dois anos são tremendas Tenham sido perdedoras, mas agora são vencedoras Já não são lixos, são artistas E amanhã poderão ser canalizadores, mas ser Luão com orgulho No fim da história, poucas destas crianças terão poucas probabilidades de vir a trabalhar num circo Algo que leva anos de treino Mas com sorte sairão daqui mais independentes e educados Com aptidões que as irão ajudar a si próprias e às suas famílias A maior parte destas crianças sabe que corre atrás de um sonho impossível Mas ao perseguir algo grandioso, talvez venham a descobrir os seus próprios sonhos À medida que o breve verão mongol chega ao fim Já ocorreram alguns pequenos milagres E todos os que aqui estão esperam que parte da magia permaneça Mesmo depois do circo partido A maior parte destas crianças sem fim da pandemia A maior parte destilos de sete sachas Versão portuguesa via satélite. Versão portuguesa via satélite. Versão portuguesa via satélite.